Do olho a lágrima restante, desfigurando o semblante, em tão grande padecer. De sofrimento diário, ele disse, seu vigário, tire nós de se sofrer. De contexto de memória, assim começa a história de um ser iluminado, sacudindo, protegir, seridó e trairir, enfim, todo o estado. Na luta para trazer água, muita fé, nenhuma mágoa, Deus estava ao seu lado. Assim foi dito e bendito, por mão seu expedito, ao ofício exercer. Se alguém faz milagre em vida, irmão Verena é ungida, nisso você pode crer. Do sábado até a sexta, não faz milagre de besta, basta só ela crer. Também foi iluminada, com a vida dedicada, autêntica à educação. Se meou muita bondade, com solidariedade, humilde de coração. Se alguém faz milagre em vida, ela disse, expedite, sem varia de condão. Duas vidas dedicadas, eternamente lembradas, pelo exemplo que deixaram, um legado de amor que muito nos ensinou, com confiança avalaram os pilares do poder, para enfim prevalecer o que eles ensinaram. Dedicando suas vidas nesse pedaço de chão, semeando a caridade, catequizando e educando a humilde população do campo e da cidade. Dois pequeninos gigantes, de Deus segurando a mão, vivendo na eternidade. Dois pequeninos gigantes, de Deus segurando a mão, vivendo na eternidade. Dois pequeninos gigantes, de Deus segurando a mão, vivendo na eternidade.